Você nem vai me mandar mensagem no Whats, nem pra me ligar e falar, ó, a gente tá no camarim, vem. Falou que me procurou, como é que você me procurou? Posso ser bem sincero? Juntos que te levaram pro camarim. Falei assim, não, o Muca vai chegar causando lá, vai começar a gritar no pé do Vida Mário Maraíza, e aí vai ficar causando, eu falei, não, prefiro que não. Então eu me ausentei de... É, eu percebi, eu percebi mesmo. É um babaca! Beleza, Quirino, é isso aí, galera. Um dia eu vou no camarim dela sem o Quirino, tá? Vocês podem anotar aí? Não, se você entrar no camarim e não me chamar, eu tenho amizade do que aconteceu. Não, não, vocês podem anotar aí que vai acontecer isso, tá? Agora, vai ter um rolê de barco? Vou filmar pro próximo vídeo. Quirino vai tomar no olho do... Quirino vai tomar no olho do... Bora, Miquinha, vamos lá. Mano, se liga essa carangola, velho. Olha só. Cabe quatro aí? Que aí? Eu tô descalço, que o Flake solou que vai me dar o chinelo dele, ó. Eu parecendo uma velha, com uma sacola. Tá meu carregador, tá meu... Meu óculos, mano do céu. Desculpa, só tenho que fazer uma coisa. Nossa, mano, se liga esse carro. Tem um bagulho... Nossa, que louco, um touch aqui. É touch, pô. Que foda. Tem touch atrás. Por exemplo, olha condicionado. Tá vendo aquela... Os buracos, assim? Não dá pra mexer? Não dá. Vamos escolher a direção dele, querido. Aqui, ó. Aqui, tu mexe, ó. Nossa, velho, que louco. Tu escolhe a direção e a intensidade por aqui, ó. Então, tu quer botar esse mais pra cima, esse aqui mais pro lado. Nossa, velho. Foda, velho. É tudo aqui no painel. Tu escolhe exatamente a direção que tu quer mandar. Olha, ele tá vendo a minha cara agora. Hello, hello. Tecnologia, irmão. Olha aqui, aqui também. Ó, aqui. Aqui é um touchpad, se você quiser, ó. Ele recebe a atualização, esse carro? Recebe a atualização, aham. Então, esse cara vai ter no Wi-Fi. Não, mas é na revisão. Quando tu leva pra fazer a revisão na Porsche, eles fazem a atualização pra ti, entendeu? Ah, e esse tetão aqui, velho. Se liga, mano. Olha que tetão foda. Bom, chegamos aqui. E aí, aqui? Aqui o rolê? É aqui o rolê. Ó, se o cara sair daqui e falar que não foi bem recebido... Não, aí mentiu, hein? Aí mentiu, mano. Chegou com um motorista de altíssima classe pra te receber em pedido. Cheguei com o senhor Araguari, o cara muito louco. Seu nome pra gente vai ser Araguari, viu? É? É. Pode ser, pode ser. Pode ser? Pode ser. Eles num quartinho com ar-condicionado, tudo bem... Tudo bem estabelecido, tudo... Tomando Griguzzi, cara. Tomando Griguzzi, vodka. Agora a gente tá aqui no Joinville AT Club. Que é o ponte. Olha, mano. Na moderada bonita de Joinville. É mesmo? É, ó. Olha, que foda. Homens bonitos também, que eu tô chegando. Chegamos aqui, humilde, graças a Deus. Opa, como é que é o negócio? Olá. Caraca, tio. Você tá maluco, meu parça. Olha, caramba, velho. É uma iate, é uma lancha, né? Não é tão grande assim. Mas, ó, confortável. Tem televisão. Nossa, cara. Bargo adicionado, quartinho fechado com uma televisãozinha também. Nossa, tiozão. Quer tomar um banhozinho, Moquinha? Eu quero, eu quero. Como é que é? Olha, ó. Chuverão. Nossa, viado. Vou dar pra dar um cagote. Nossa, mano. Que louco, velho. Recarregado de bebidas... Ah, isso eu realmente adorei. Muito obrigado, viu? Mano... Aqui, olha, vou fazer um miújo. Vou fazer um miújo, se quiser. Tem micro-ondas, tem tudo. Filma aqui, filma aqui, ó. Pra ser confortável. Vai fazer um test-drive aí na cama. Ai, gente, chegão. Toca, marinheiro. Toca, marujo. Eu vou dar um cochilão aqui. Ah, tá tendo pouca bebida, graças a Deus. Ó, menino. Eu queria muito que ele levasse um tombo, velho. Olha, tô o típico velho da lancha agora. Você não é o Flex Power lá da internet? Pô, que massa que vocês daqui... Fica à vontade, cara. Que prazer, velho. Ó, tamo junto. Ó, pega uma cerveja lá. Pegar lá mesmo? Se siga em casa. Finge que é sua a lancha, meu. Você que é o velho da lancha? Não, sou eu, sou eu. Eu tava na aguinha, mano. Não, não. Se diverte um pouco. Eu fiz um open bar lá pra você, mano. Ó, quer ir? Ó, fala pros seus amigos que eu fico à vontade. Fica à vontade, viu, gente? Fica à vontade, viu, pessoal? Pega uma breja lá pra você. Fica à vontade. Ai, ai, gente. Vou relaxar um pouco aqui. Pessoal, vocês quiserem, tá? Ai, ai. Que loucura, pessoal. Ai, cara, bom da lancha é isso. Olha, é conforto até na hora. E dá um cagote. Olha só, que confortável, gente. Tudo muito confortável, olha. E, ó, ó, que chique, ó. Papel. Aí, cê abre, ó. Olha ali, ó. Ih, morro. Tá, beleza. Vai, gente. Chegou o grande momento. Olha que menino lindo. Vai, pessoal. Pode beijar. Três, dois, dois, dois. Dois anos, três, cinco, beijinho. Dois anos. Nossa, que gado. Fala pra ele fazer uma cantada antes. Faz a cantada aí. Você trabalha na horta? Cê liga, cê liga. Aê, final. Dois anos depois. Aê, time, velho. E, ó, vira de gado. Vamos, Canelo, vira de gado. Pera aí que vai rolar a música. Olha o Flakes, tá na Disney, né? Eita, tudo. Vamos lá, mano. E rindo, se embriagando. Não, não. É só música essa, pera. Vai. E, ó, vira de gado. Vovô marcado, ei. Ô, Flakes. Olha o gado, olha o gado. Vai. E, ó, vira de gado. E, gadão. Só adubando pasto, né? Estrela. Ah, que loucura, né, pessoal? Na onda do narguilé. E, no Daninho, em cima da mulher. Eu quero ela. Eu quero ela. Eu quero ela. Posso aí? Eu pulo e vou aí, posso? Nossa, que cena, que cena. Que virilha engraçada. Ah, cara, eu quero a morena que tá deitada. Oh, que engraçado, velho. Só me aponta aí pra mim só, assim. Não sei nadar. Não, foda-se. Vai, querido. Mostra que você é. Mostra que você é um atleta. Ei, filho. Oh, na moral. Eu vou, eu vou, eu vou saber. Vai, querido, vai, vai. Não, eu vou. Ele vai. Vai atrás dos seus sonhos, querido. Vai, querido. Nossa, eu queria muito que o cara ligasse a lancha e vazasse, velho. Nossa, ia ser muito bom. O cara falou, meu parça. Ele deixou-se lá no meio do oceano, velho. Ih, eu queria muito que o cara batesse nele na hora que você visar a lancha. Olha lá, tá ligando. Ele vai dar uma ré, vai dar uma ré. Ixi, Maria. Não é possível, cara. Ih, a morena foi mesmo. Nossa, que situação, cara. Nossa, gente, que situação. Olha lá, as meninas conversando com o cara, vê se libera, né? O cara não tá deixando. Teria não que acolá. Meninão. Ele subiu? Ele subiu, tá lá dentro. Ele tá ali, ó, tá ali, ó. Não, tá ligado aqui, ó. Ah, ele tá ali trocando a ideia dele. É isso, gente. Vá atrás dos seus sonhos. Olha os caras ancorando o barco no tubarco. Aí sabe fazer festa, viu? Eita, nois. Meninas, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Você não pode aparecer, né? Tá namorando. Eu não. Rapaziada, que rolê louco. E olha, queria só falar uma coisa. É um rolê louco, mas não é louco. É pouco. E louco estou eu. Por você que tá louco no cara. E, ó, não é o último. Vai ter mais? Vai ter muito mais. Vai mesmo, Flix? Aqui não acaba nunca. Ah, mano. E olha... Tem tempo muito pra outro. E hoje tem outro. E amanhã o que vai rolar, querido? Amanhã vai rolar Gustavo Lima e Londrina. É só isso, só. É isso. Amanhã, se tudo der certo, nós vamos de jatinho, querido? A gente vai de jatinho. Jatinho, é legal. Jatinho na humildade. E vamos ver Gustavinho. Pô, Deus. Vamos, Gustavo Lima. Nossa Senhora. Ô, mãe, como a Isabela tá no... Galera, deixa o like aí. É, like, like. Fala like, like, like. É, like, like, like. É nóis, galera. Obrigado o carinho. Beijo no coração. Se inscreve aí que vai vir mais vídeo, né? É o que tá tendo. Tamo junto e é nóis. Tchau, tchau.